salve salve galera eu sou o Douglas e eu sou a Aline estamos de volta com mais um vídeo hoje banquinha aqui a gente sacou o dinheiro né estamos com 200 conto para tentar subir aqui no sugar rush será que vai ser certo? tomara que sim primeiro bônus de vinho para ver será que vai chegar a mim hoje? eu acho que não, eu acho que não comprar bônus exílio tem que ter muita sorte e só tem uma coisa que eu tenho, falta bora ver, tem que rezar para cair aqui em baixo lembrou não foi? lembrei, pegou aqui e eu esqueci quer ver se tivesse agora minhas videogames? deixa assim, deixa assim, o som sai no lugar errado vou fazer 3 rodadas, já estamos com 70 acertados, já está vendo o dedo cair 1 real já, já está com 1 real, já pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui em cima, vai dar bons mais 4 rajadas, 5 aqui total 5 conto ok vermelho e rapaz era para ter cair daqui 16 mil ó, pegou bundinho aqui, mas está pagando um pouquinho mais tem que ver entregar aqui vai acabar já era não não o botou 16 perdemos 4 conto 4 vingados vamos ganhar uma pasta de 60, se perder, perdeu de 20 não da dinheiro o dever vem agora, você vai ver, agora é para ficar liso não vai ficar liso é para sair 1 milionário aqui hoje Vou pegar o grande ir aos poucos Ok, amarelo Tem que ver a triga, se não ver a triga a gente não vai forrar Eu vou pegar uma boa agora, se pegar o que, bicho Pegou isso aqui, ó, tem que pegar muito aqui Tem que pegar o verde aqui, pegar um pê Vai pegar a estrela Pegou o verde E agora tem que pegar o que? Pilota Eita, isso aqui vai dar forração, hein? Botei o dedo, coloquei o dedo na hora certa Fica vendo só Já tem um x8 aqui, ó Pegou aqui embaixo Pede cedo com isso, carreira Pegou aqui, esse aí, que eu não sei o que é isso Picos, né? Cinco rodadas, a gente ainda dá pra ficar rica, hein? Peguei muito Ah, pegou o cinco Mas por que não pegou o cinco? Faltou mais cinco Ah Bem Roubou Deu rodadinha Roubar de novo Você é uma covardia Ah, pegou pelota Pegou um, mas pegou no lugar errado Era pra pegar aqui em cima Eu não sei se vai ter pegado Mãe ganhou aí, você teve dois contas Noventa contas, ó Tá dando seu fim já Ah, graças a Deus, ó Já tá duzentos e pouco Eu disse que não era pra ter tirado o dinheiro Não é não, eu dei quase que eu deixei o duzento Pra ficar rica Agora, agora a meta é fazer mais dois mil pra sacar Ó, vai pegar aqui Pegou aqui Tem que pegar esse ursinho Aqui, não vai ter jeito, né? Não pegou Cadê? Nada Não roube Tem que pagar, rapaz Aí pegou aqui Tem que pegar vermelho Vermelho, vermelho Aqui, ó Pegou vermelho Pegar o ursinho Esse ursinho aqui ou esse aqui Pegou esse? Pegou o Joel Confio que ainda esses Pegou no Pronto, tá aqui O multipe pegar o outro Tá ficando bom já Se cair pelota aqui Um punhado Quase pegou alguma coisa, ó Sem corrodada Tem que vir retrigo Se não vir retrigo A gente não vai ficar aí Pegou aqui O ursinho, ó Carreta o ursinho Faltou aqui Assim, cola aqui Três rodadas Duas Zero Pegou o vermelhão aqui, ó Ih, pegou aí embaixo Era pra ter pegado em cima Agora se pegar uma carreira Não, adivana de pelota aqui É um milhão de reais Quase recuperando a partida Roubou Quase fez retrigo Olha, acho que dizia que isso Vem aqui embaixo Que não tem nada Devolveu Ganhei três contas Pra não sair fora Mais de três em três contas A gente vai ficando Aí Agora vem quatro Agora vai ser doze chances Quando vem quatro Agora se a gente der uma sorte De vir retrigo Vistepim retrigo 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 Manda retrigo Pegou aqui Vai pegar o ursinho Não vai, né? Não tem como Ele tá roubando não Ele tá pegando é nada Agora tá roubando Nada Pegou só esses ursinho Vai pegar o embaixo? Não vai Não vai Tem que vir retrigo Tem que vir retrigo Agora pegou aqui Vai pegar verde Pegou verde Vai pegar esse negócio Vai Quase Pegar aqui Pegou esse aqui embaixo Bundinha de bebê É esse negócio Parece berinigera É Só que você não É berinigera Berinigera Pegou muito agora Agora se vir Uma carreira grande Pelota Aqui Vai ficar melhorado Aí pegou 40 Tá pegando bem Não tá roubando Roubando pro completo Tem hora que ele rouba Todo Só pra lá Rouba tudo Tá roubando é tudo Aí rodadinho Só vem aqui Aí eu falei Chega perto daqui Um talzinho Que Pelota Mais que paga E se vier uma carreira grande Pegou aqui Pegou até bom Pegou bom Agora não Pegou aqui Tem que vir Esse aqui Vem esse aqui Não veio Devolveu Agora estamos com 3 contas de louco Não pagou E não pagou Só tá pagando de 3, 3 real E perdendo Ah daqui Daqui que nós fiquem com 3, 3 real Demoli mais Bora Bora de novo Por que você não bota uma partida Em tu valor menor É que de menor não paga não Paga pouco demais E aqui é um valor que a gente consegue jogar A gente vai jogar aqui até Porque uma hora ele vai pagar muito E já tá perto Porque ele não tá pagando nada E se ele pagar muito A gente vai ganhar uns 400 contas aqui Ou mais Com esse valor Pegou vermelho aqui Pegou lá Vai pegar essa aqui Será? Não pegou Não pegou E eu É sem jogar Porque aparelho Que eu vejo 4 O seu peso que vai pegar Mas só pega se for sim Se for sim E agora que já era Não tem que fazer não 4 rodadas 1 real só Meu Deus Não tá pegando nem nada O ursinho roxo Não pegou o verde O ursinho roxo agora O ursinho roxo perigo Não me merece mais Pegou agora o roxo Mas não tá tão ruim Agora se cara sai com essa grande Pelota Agora Um retrico supremo Agora o que é? Não pagou Roubou Roubou Isso significa que agora é de forrar Cortei tá curto pra ficar rico Agora Não tem jeito 1 milhão de reais Só o rei der e roda não É só daí Tomara que seja boa Pelo menos Agora vai pegar Ó Já pegou a estrela Quase pegou o roxo Pode ir pegando Pegou aqui ó Tem que pegar separado Tem que pegar em cima também Pegar separado Porque as espécies Das pélotas Só ficam de longe Tem que pegar em tudo Agora tem que pegar Tem que pegar Tem que vir retrigues Retrigues Tem que vir agora Nesse momento Agora Fica rico Ó A pélota Pegar bastante aqui ó Não pegou Que esse ursinho atrapalhou Pegou ali em cima Só aqui 5 rodadas agora hein Pegou aqui Não vai pegar mais nada Tá difícil Tá difícil Não vou mentir não A gente não tá com sorte Mas calma aí Eu posso ver retrigo Tá querendo ninguém Tá querendo ninguém Pegou as estrelas Pegou as estrelas Mas tá porque A última rodada já era 5 pontos E acabou Só tem 100 reais a hora hein Vou botar Não tem jeito não Agora é pra ficar rico Agora Agora Lascou Agora Lascou Mesmo Teimou 60 contigo Sonho É pô Agora aqui já era Já era mesmo Caiperota Já era 8 rodadas Já era Já era Acabou Não Acabou O sonho do ex Não 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 O dele Não 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 O dele É que ele faz No meio Da boca baixa Que arrepender Ó Mas o dele Agora arrepender Eu já tô me assustando Tô me assustando Ó Você acha Já que arrepender Olha o retrigo Pegou pelota Não pegou Não tem nada Mas vai aparecer Tá rei não Agora Olha o retrigo Cadê Não veio Agora Tu pica de semissete Não vem mesmo E aí de roupa Partilha Não fala nada Pior que o foguete Pegou o bolso Pegou aqui Ó E aí da última Robou nós De novo Já era Já era Nem vente O dinheiro É agora Ficou vendo O dele tá bem ali Tá aí o dinheiro Tá Tô vendo Doze real Existe alguma partida Existe Vai sei lá Recuperar Se você perder aqui Mas aqui já tá ganhando Aqui já tá ganhando Aqui ó Pegou Ah não pegou nem o rosto Pegou agora Fica vendo Não pegou Roubou Sete rodadas Sete rodadas Não existe não Olha aí Tá querendo Tem que vir três Tem que vir três Tem que vir três A gente tá querendo Mas não tá Pegou esses Pegou Não Não despegue Pegou Pegou esses Os réis Não tem nada Debaixo Não tem nem Dois Tem que vir três Vê 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 Quase chance Já dava tempo Pagou Vermelho Aqui ó Onze Real Dinheiro Demais Olha Agora Agora Lascou Agora Agora é Para ficar rico Não tem mais jeito Não Olha Quando ficar aqui Não é muito bom Mas Dessa vez vai ser Vê Vem logo No retributo Começa Vem logo No retributo Começa Meu Deus Vem vermelho Aqui Vem vermelho Vem vermelho Pegou muito Olha a carreira de roxo Carreira de roxo Pegou Berigero Não pegou Nenhuma pelotinha Nada Nenhuma pelotinha Mas agora Vai dar certo Seis rodadas Aqui é muito Desplegado Agora tem que ver O retributo Nessa próxima rodada Quer ver Rodou o retributo Trim trim Não pegou Olha esse tapete Tchau Tchau Pegou vermelho aqui Nós conseguimos Menos Quis R$20 Para jogar No mel Menos Mas agora A gente vai conseguir Mas por agora A gente vai ser muito dinheiro Fica vendo Ainda nem para contar Dois rodadas Já era Não E apanha agora Retributo E pronto Acabou a partida Dá para abrir Contra Dá para não ir Outra Ai meu bem Dá para não ir forrar agora Agora dá para não ir Ele está com o nosso dinheiro Deixar ele com o nosso dinheiro Tem que pegar É agora Agora vem bom Quando vem o fogueto aqui Fica vendo agora Devolveu tudo Nós estávamos com R$200 R$4 R$4 Isso aqui é assim mesmo Fica vendo agora Vai Pegar um monte de coisa Está pegando é porra nenhuma Ele está assustando a renda Ele não está assustando Ele está querendo Ele está conseguindo Arrumou a pelota Pegou Pegou a pelota Apagou dois contos já Vai pegar a puxa agora Se ela se bem fez Não vem Pelota Pelota Se vir retributo Agora Se vir um bucinho aqui Eu ia encontrar Vai dar certo aqui Colou Boa rapaz Pelota Agora Pelotinha Pelotinha agora Carreira de pelota 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 Mas tem 5 rodadas Tem muita coisa para ganhar aqui Se pagar Pode pagar Eu não estou acreditando Não é não Ih Pode ver Rapaz Vagabundo Não está ficando bom Sobrou 11 contos É uma partida É uma partida Tem uma partida Aqui vai recuperar tudo Não é sério Aqui não recupera tudo Falando a tudo Aqui voltou todo o dinheiro Ai é que não Que jogo é isso? Não pescador Aqui voltou Eu vou ter todo o dinheiro Quatrocentos Quatrocentos Conta Tá nervoso Vai pescar Vamos Bora Leguleira Tá demorando a lei Porque tá contando dinheiro Não Manda só duzentos Manda aqui esse também Só o que eu gastei Só o que eu gastei Ok Ele não pagou Cento e trinta da última vez Vamos ver se sobrou Um centavo Agora devolve Pescador Devolve Esse é como é que tem que vir peixe Tem que vir peixe Pescador Ah é Nunca veio assim Tá vendo que agora Vem um dinheiro grande Nunca veio assim Nunca Nunca na vida Nunca Nunca Pegou um peixe Boa Pegou um bar Pegou a traíra Pegou Ih Vai pegar a piaba Ok Pegou o topo Nunca Vem cinco Sempre vem três Vem dois a mais Será que você vai mudar alguma coisa? Mudou A gente ganhou uns vinte e rodada Porque ele dá dez Só E é? É Ah agora nós vamos pegar a dinheira Agora o dinheiro volta Pra levar tudo Mas esses peixes baratos? Cinco centavo Um peixe Sim Mas o começo não paga não Aqui ó Multiplica Tipo dois É assim Ah nós jogamos naquele Não foi? Foi Aqui tem que vir pescador Muito pescador Pra pegar um Pra pegar aqui Não botei pescador O dinheiro a gente não conseguiu pegar Muita coisa ali Que o bicho pescou ligeiro Bora rapaz Bora Paga o ligeiro Deixa que enrola Deixa que eu comeu o dinheiro Derruba o menu Com o outro jogo Robô Por favor O bicho Me caiu em pescador Não apercebi Vem outro aqui Tem que vir mais dois Agora Pra nós pegar mais dez rodadas E ganhar dois Vezes dois Tem onze rodadas Tá capaz que eles vão roubar Vai roubar em onze rodadas Tem que vir um pescador em onze rodadas Tem que vir dois pés pescador Apoie cunha e irmão fica Eu tenho pressa Que eu tenho ansiedade De roubar o dinheiro de nós Ih E esses peixão Esse peixão Esse peixão desse conto Tá Vem mais Eu pego Se eu não Olha já veio Uma Seis rodadas Seis rodadas Pra vim outra Se vim outra Agora Seis rodadas Ih Rapaz Bora Vem dinheiro Vem dinheiro Passa pra rodada Vem 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 Aí dá set Tomara que já passe Deixa eu ver se vai passar Não passou Assim Já ganhei Mas Ele não Já colocou Pra não ficar com rodadas A mais Mas tá bom Vamos pescador pra garantir Ih Rapaz Temos set Conta Investimos dez Né Tá na piada 70% Já de De Mais De rodada A dois X Tudo que pegava Seria multiplicado Por dois Não Pega O peixão Olha o tamanho dessa peixão Ah Eu peguei Essa peixão Minha real De vinte centavos Hum Eu quero Demais Não Eu boto Esse Eu não quero Não Bota Bia Esse Pia Bia Ré Manda Bia Ele quer Pescar Mas tá vindo Só uma Pra não passar Pro level 3 Só um Vem 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 Pega Pega Olha Quero pegar Essa piaba Eu não pego Um peixe Desse Eu tenho que Pegar Essa traíra Não pego Não Essa traíra É uma Azulzinha Desse Tem que Pegar Um Esse É Uma Covardia Só pra iludir Nós Isso aqui Tão perto Só um pescador Pô Vai covardia Já covadiou Isso Covadiou Devolver Nosso dinheiro Pra não ir Outra Caralho Dá pra ter ganhado Muito dinheiro Daqui Bicho E Nós Tá com só Três Não 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 tem como Esse aqui é o último Jogo Que dá pra rogar Apel de recuperar Olha só Vem Trê Ó O outro Vem Daí Agora Cê Dez Rolando Só Pegou Toco Pegou Pegou Uma Taíra Vamos ver Pegou Toco Vai pegar Essa bota Vem Isso é Uma Bota Não É Um Toco É Um Toco Ou Uma Bota Parece Uma Bota Caralho Já Era Não Recuperou Seu ganho Dez Real Não É Eu Também Passar A noite Aqui Joga Ganhando Dez Real E Joga Dez E Nada De Ganhar Ó Aí Pegou Uma piada De Quando Vem Vai Vim De Cunhado Não Vamos jogar Isso Que Paga Entendeu Quase De Um Todo Lá Vai Joga De 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 Real Por Isso Que Ele Não Quer Pagar Tá Com raiva De De Eu sou Ok A Última Para Rico Olha 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 De Olha O Inês Um Fechão Caralho Agora Sim Agora Agora É Ganhar Nele Vê Logo Um Bônus Lejeirinho Para Ganhar De Um Bônus Lejeirinho Bônus Lejeirinho Agora A Da Riqueza Acabou Feleu Isso é 16 Centavo Agora É 6 Centavo Será Não existe nem 6 centavos Existe 5 Vai Gente Quase Veio 6 centavos Porque galera O vídeo de hoje foi esse Consegui me dobrar branca Babá Dobrar Para 6 centavos Ah É um vídeo para eles Espero ter gostado Já deixa o like E se vocês querem no canal Para ver mais lucros Se quiser saber Como ficar pobre Bye bye Tchau